Tem 13 processos, 48.500, 31.96 e 26.21. Resultado da audiência pública número 7 de 2007, instituída com vistas a estabelecer preço de referência e condições de ocupação de pontos de fixação no compartilhamento de postes entre distribuidores de energia e empresas prestadoras do serviço de telecomunicações. Diretor relator, doutor André Teptoni. A ANEL e a ANATEL elaboraram, em 2007, uma minuta de resolução normativa conjunta com proposta de metodologia para o cálculo do preço de referência a ser empregado com parâmetro para dirimir conflitos entre distribuidora de energia elétrica e prestadora de serviços de telecomunicação, no que diz respeito ao compartilhamento de infraestrutura. Então, foi um regulamento conjunto, elaborado entre a ANEL e a ANATEL, que se presta, que objetiva, em caso de conflito, ter um balizador para a comissão atuante de irimir o conflito. Essa metodologia, então, ela foi objeto da audiência pública 7 de 2007, promovida pela ANATEL, da consulta pública 776 de 2007, realizada pela ANATEL, e isso se transcorreu entre abril e maio de 2007. E, em maio de 2009, a superintendência de regulação da distribuição da ANEL encaminhou às distribuidoras o ofício circular 16, por meio do qual solicitou informações a respeito dos contratos de compartilhamento firmado com empresas de telecomunicações. A superintendência objetivava conhecer a situação existente à época e subsidiar estudos da agência. Entre as informações requisitadas estavam os preços cobrados dos pontos de fixação. E, pela nota técnica já de 2010, a SRD apresentou a análise das contribuições recebidas na audiência pública e propôs nova minuta de resolução conjunta, contendo, então, ao normativo. Essa foi apresentada em reunião técnica da diretoria da ANEL em 2011, ocasião em que se demandou a simplificação da proposta. Ainda em 2011, então, a SRD emitiu uma nota técnica de número 35, na qual apresentou as premissas utilizadas na simplificação do procedimento para cálculo do preço de referência e recomendou a reabertura da audiência pública nº 7 para recebimento de contribuições da sociedade a respeito da nova metodologia, que previa, em síntese, o preço de referência definido como 0,6% do valor de um poste típico determinado pelo ANEL com base no seu banco de preços de referência. Já em 2013, em reunião realizada na ANEL, da qual participaram os diretores e os técnicos das duas agências que estão tratando da matéria, a ANATEL apresentou nova proposta para a resolução conjunta, a qual estabelecia, além do preço de referência a ser utilizado para a solução de conflitos, dispositivos para disciplinar a ocupação do ponto de fixação do poste. As áreas técnicas das duas agências discutiram a proposta. A SRD e a SCT elaboraram, então, uma nota técnica de julho de 2013, a nota técnica conjunta 185, na qual apresentaram a nova minuta de resolução normativa conjunta e sugeriram reabrir o processo de discussão com a sociedade. E assim foi feito. Na sétima reunião pública extraordinária, em 1º de agosto, a diretoria da ANEL reabriu a audiência pública 7, por intercâmbio documental entre 6 de agosto e 29 de setembro, com sessões presenciais em 4 e 11 de setembro, realizadas respectivamente em São Paulo e em Brasília, objetivando discutir esta minuta de resolução, que estabelece, então, o preço de referência para a solução de conflitos. E, na mesma data, a ANEL, a ANATEL, abriu a consulta pública 30. Então, a ANEL reabriu a audiência pública 7, isso já em 2013, e, ato contínuo, a ANATEL abriu a consulta pública 30 para tratar do mesmo tempo. A gente com foco nos afetados do setor elétrico e a ANATEL com seus concessionários do setor de telecom. A proposta submetida nesta fase da audiência pública definiu R$ 2,44 ao mês como preço de referência, o ponto de fixação no porte, nos casos de resolução de conflitos analisados, então, pela Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras, em que tem assento a ANEL, a ANATEL e a ANP. Esse valor de R$ 2,44 representava a média ponderada de valores informados por 61 concessionárias de distribuição em 2009, relativos a 461 contratos de compartilhamento com preços atualizados para abril de 2009. Entendeu-se que o valor refletia a tendência média dos contratos reais celebrados à época, entre a distribuidora e as empresas de telecom, e tinha sido obtido de forma simplificada, evitando a utilização de cálculos e parâmetros variáveis. Ressaltou-se que o princípio de livre negociação de preços disposto na Resolução Conjunta ANEL-ANATEL-ANP nº 1, de 1999, que aprovou o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura, continuaria em vigor, mesmo com o estabelecimento do preço de referência. Então, digamos assim, o processo ordinário é livremente negociado, no caso de conflito que nós estamos estabelecendo um parâmetro. Logo, senhores diretores, além do preço de referência para a solução de conflito, a minuta de resolução submetida na reabertura da audiência pública também abordou as condições de ocupação dos pontos de fixação nos postes, objetivando incentivar o uso organizado e não discriminatório dos pontos de fixação, o que é uma preocupação do setor elétrico para organizar o uso do poste, e o que é uma preocupação do setor de telecom para evitar barreiras de entrada na prestação de serviço. Então, a ocupação do poste seria limitada a um ponto de fixação por prestadora de serviço de telecomunicação individualmente ou por conjunto de prestadoras que possuíssem relação como controladas ou coligadas. O objetivo era evitar que os pontos de fixação disponíveis no poste fossem todos ocupados por única contratante, constituindo, então, uma barreira de entrada de novas prestadoras, o que é uma preocupação da Anatel, sem, entretanto, representar limitação à prestação de serviço das empresas já existentes. Essa regra vigoraria para novos contratos de compartilhamento de postes celebrados a partir da publicação do regulamento. Eventuais casos em que uma mesma empresa prestadora ou um grupo de empresas com relação de controle ocupasse mais de um ponto de fixação no poste no momento da publicação deveriam ser regularizados. A regularização somente deveria ser exigida nos casos em que não houvesse mais pontos de fixação disponíveis no poste. Desse modo, a empresa que ocupasse vários pontos de fixação no momento da publicação da resolução poderia permanecer nessa situação até que o último ponto do poste fosse formalmente ocupado, momento, então, em que a regularização seria exigida por meio de notificação da distribuidora passando a existir duas hipóteses. Primeiro, quando não houvesse ponto de fixação disponível no poste, já na data de publicação da resolução, a distribuidora deveria encaminhar notificação às empresas prestadoras em até um ano após a data de publicação. Recebida a notificação, a empresa prestadora deveria efetuar, então, a regularização também até o ano. Ou então, quando a ocupação do último ponto de fixação disponível ocorresse após a publicação da resolução, no momento em que fosse celebrado o contrato que resultasse na ocupação do último ponto do poste. A distribuidora deveria, em 30 dias, notificar as empresas prestadoras ocupantes de mais de um ponto de fixação e em que estas, depois de recebida a notificação, tivessem 90 dias para regularizar a situação. Independente do número de pontos de fixação efetivamente ocupados por uma prestadora, a minuta estabelecia que a distribuidora somente poderá cobrar o valor equivalente a um ponto de fixação por poste por cada empresa de telecomunicação. Na hipótese de um mesmo poste ser utilizado por empresas que possuam relação de controle como controladoras, controladas ou coligadas, a distribuidora poderia cobrar o valor equivalente a um ponto de fixação de cada uma das empresas individualmente. Com vistas a incentivar o zelo das distribuidoras e das empresas de telecom com a organização dos cabos de telecom nos postes do setor elétrico, a minuta de resolução conjunta submetia à audiência pública também estabelecia que a forma de identificação deveria ser acordada entre as partes e estabelecida no contrato de compartilhamento celebrado. São propostos prazos para que sejam realizadas as tais identificações em campo e a necessária adequação contratual. E para que as distribuidoras mantenham o cadastro atualizado, que contenham dados sobre os ocupantes do poste, foi proposto na audiência pública que esta possua minimamente dados sobre a capacidade excedente e as condições para compartilhamento, além de informações técnicas sobre infraestrutura, preço e prazo. Para tanto, a minuta de resolução define o prazo de um ano para a elaboração desse cadastro. E esse cadastro deveria ser disponibilizado no sítio das distribuidoras na internet sobre a forma de oferta pública. Desse modo, a capacidade excedente e as condições aplicáveis serão públicas, coibindo a reserva de mercado. A manutenção do cadastro na internet substituiria a obrigação de publicidade por meio de jornais e revistas que trata a resolução conjunta nº 1 de 99. E, em 21 de novembro de 2013, a área técnica da ANEL enviou o ofício circular de nº 18 solicitando informações da distribuidora sobre todos os contratos vigentes de compartilhamento de poste com empresas de telecomunicações. Em 31 de março, foi realizada então a reunião na sede da ANEL, na qual participaram ANEL e ANATEL e representantes das distribuidoras e das prestadoras de telecom visando obter subsídios para a fase final da elaboração da minuta de resolução conjunta. As contribuições encaminhadas na audiência pública 7, segunda fase, foram avaliadas e consideradas pelas unidades organizacionais da ANEL e contam da nota técnica conjunta SRD-SCT de nº 72, de 5 de agosto. Em 19 de novembro e 8 de dezembro de 2014, foram realizadas reuniões com o conselheiro da ANATEL, Marcelo Bechara, relator do processo naquela agência, na qual foram discutidas alterações na minuta de resolução, com o objetivo de reduzir os impactos da aplicação da nova norma nas prestadoras de serviços de telecom no regime público. A Procuradoria Federal da ANEL reconheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui do resultado da audiência pública com vistas a estabelecer o preço de referência do compartilhamento de impostos entre as distribuiduras. Isso é uma matéria que já foi objeto de diversos pareceres da Procuradoria, até que finalmente se chegou a essa conformação que a gente tem aqui, mas destaco pelo menos os mais recentes, os 244 e o 1291, que deram ensejo a esse início de tratativas da ANEL com a ANATEL. O fundamento jurídico está no artigo 73 da Lei 9472, a Lei Geral de Telecomunicações, mas que também estabelece a regra de compartilhamento de infraestrutura em todos os setores regulados, não apenas o de telecom, e também a competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9427. A Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Srs. diretores, vou pedir para a área técnica, a SRB, o Hugo, vai promover uma apresentação para a gente. Bom, boa tarde a todos. O Dr. André já comentou, em linhas gerais, o que está sendo discutido nessa resolução, que é uma resolução conjunta entre a ANATEL e a ANEL, e é um processo relativamente antigo, que se originou em 2006, e a primeira fase da audiência pública foi realizada em 2007, agora em 2013, foi realizada a segunda fase, e eu vou focar aqui na minha apresentação, nas conclusões dessa segunda fase da audiência pública 7 de 2007. As premissas dessa resolução para a ANATEL, basicamente uma premissa voltada para a competição, então é reduzir as dificuldades de acesso aos pontos de fixação nos postes, favorecendo então a competição no mercado de telecomunicações. E, por parte da ANEL, a premissa para essa resolução é corrigir a ocupação desordenada dos postes, aí com o objetivo de segurança e qualidade. Com base nessas premissas, então a resolução, ela estabelece o preço de referência para o compartilhamento de postes, esse preço de referência, como sugere o nome, é uma referência, e deve ser utilizado para casos de resolução de conflitos, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso adiante. E a resolução também estabelece regras para uso e ocupação desses pontos de fixação nos postes. Aqui só algumas imagens do problema que nós, no setor elétrico, queremos resolver, é claro que isso não muda de um dia para o outro, mas em médio prazo é isso que a gente espera, que esse tipo de situação acabe, e é isso que a resolução busca acabar. O histórico recente desse processo, o doutor André já comentou um pouco, eu vou destacar alguns pontos aqui principais. Em agosto de 2013, entre agosto e setembro, foram feitos novos debates com a sociedade, tanto por parte da Anatel, quanto por parte da ANEL. Ainda em 2013, a SRD fez uma nova coleta dos valores, dos contratos, para tentar extrair novas informações do preço que era praticado. Em março desse ano, foi feita uma reunião técnica aqui na ANEL, aqui na plenária, com representantes da própria ANEL, e da ANATEL, e do setor de telecom, e de energia elétrica. Então, muitas das conclusões que existem agora nessa resolução, foram discutidas e se originaram nessa grande reunião técnica que ocorreu aqui na agência. Novembro e dezembro, eu destaquei aqui duas reuniões com o conselheiro da Anatel, o relator desse tema lá naquela agência, e, por ser uma resolução conjunta, pressupõe que as duas agências devem aprovar o regulamento. E isso aconteceu na ANATEL na última quinta-feira, no dia 11. Foram 55 dias de audiência pública, nós aqui na ANEL recebemos 183 contribuições de 20 agentes, e um percentual de 30% de contribuições aceitas ou parcialmente aceitas. Enquanto na consulta pública da Anatel, foram 325 contribuições. Bom, com relação ao preço de referência, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que mantém-se o princípio de livre negociação de preço. Esse princípio, ele está disposto na resolução conjunta, então isso é mantido. A resolução, ela traz um preço de referência para ser utilizado para dirimir conflitos. Então, a livre negociação está mantida. Embora o texto da resolução não mencione um índice de atualização específico, pressupõe-se que aquele valor pode ser atualizado, e o texto da resolução referencia o preço à data de publicação da resolução. Aqui é um gráfico que ilustra os valores dos preços praticados. Aqui nesse eixo está o valor em reais, no eixo horizontal estão todas as distribuidoras. A linha em laranja são os pontos que mostram o máximo valor do ponto cobrado por cada distribuidora, e a linha rosa ao mínimo. A gente vê aí uma discrepância bem grande de valores, e a linha em azul, que é a média ponderada, ela se aproxima muito do mínimo. E mostra que, embora existam alguns pontos que sejam relativamente altos, quando a gente considera a média ponderada, esse preço tende para valores menores. Bom, aqui, só para comparar, a coleta de preços que foi feita lá em 2009, foram 461 contratos analisados. Esse preço, a média ponderada resultou em um valor de R$ 2,44, enquanto o ofício circular, a coleta que foi realizada em 2013, teve um aumento aí muito grande dos contratos, 275% de aumento. E daí, doutor André, até destaca um ponto, na nossa nota técnica, a gente mencionou um aumento de 27,5%, mas na verdade é 275%. Só chamar a sua atenção, não sei se essa informação da SRD foi replicada no voto. Mas, enfim, um universo grande de contratos e que a média ponderada resultou em um valor de R$ 3,19, e esse é o valor utilizado, então, no preço de referência da resolução. É a forma de cobrança. As distribuidoras podem cobrar apenas pela ocupação de um ponto de fixação, exceto em casos de inviabilidade técnica, podendo cobrar por dois pontos. Aqui, eu destaco um outro princípio que baseou a elaboração da resolução, que é, contratos vigentes devem ser respeitados. Então, a forma de cobrança estabelecida nesses contratos vigentes, essa forma, ela deve ser mantida. Então, eventualmente, se algum contrato prevê a cobrança por três pontos, isso vigora até que esse contrato, que aquela situação abrangida pelo contrato, passe por uma adequação ou por uma regularização. Aqui, eu destaco o artigo 11 da resolução traz esse comando e isso surgiu a partir das reuniões com o conselheiro Danatel e o doutor André, que é o seguinte, se a comissão for acionada para dirimir o conflito nos casos de prestadoras de serviços, a prestadora, e nesse caso aqui é bem específico, prestadoras de serviços de telecomunicações no regime público, são seis no Brasil, e eu destaco a OE, a Telefônica, como exemplo. Então, se a comissão for acionada, deve ser observado um período de transição de até dez anos, durante o qual o preço será gradativo e lineamente elevado até atingir o novo valor estabelecido pela comissão. Basicamente, o texto da resolução no artigo 11 tem esses comandos aqui. Bom, passando agora para as regras gerais de ocupação. A resolução é exaustiva em estabelecer que as normas técnicas devem ser respeitadas, isso porque em muitos casos hoje não é o que acontece, infelizmente, é o que se propõe com a resolução para resolver. Da mesma forma, os planos de ocupação das distribuidoras devem ser respeitados, atendidos. Os projetos técnicos de compartilhamento devem ser previamente aprovados pelas distribuidoras. E um outro ponto relativo à ocupação, o doutor André já mencionou também, que as prestadoras de telecomunicação, individualmente ou em grupo econômico, não podem ocupar mais de um ponto de fixação em cada poste. Mas a gente sabe que isso não é o que acontece na prática. Em muitos casos, algumas prestadoras ocupam mais de um ponto. Então, essa mudança do dia para a noite, como é que é? Não, tem uma regra, que é a seguinte, a adequação da ocupação do poste será iniciada quando o compartilhamento for negado por indisponibilidade. Então, diferente do que a gente pensava no início, que tinha já um comando, se um poste está inteiramente ocupado e uma prestadora ocupa vários desses pontos, ela deveria fazer essa adequação. Agora não. Essa adequação vai ocorrer por demanda. Quando uma outra prestadora pedir acesso àquele poste e for negado por indisponibilidade, daí sim a prestadora que existe hoje naquele ponto tem que adequar. Isso foi bastante discutido na audiência pública, porque uma adequação de imediato ia causar um impacto muito grande para as prestadoras. Então, até com relação a isso que eu comentei, os pontos de fixação podem ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento. E a responsabilidade pela adequação é das prestadoras, inclusive com relação aos custos. E quando existe, então, essa demanda pela adequação, a resolução traz um prazo para a distribuidora notificar a prestadora, que é de 30 dias, e depois um prazo de 150 dias para a prestadora executar a adequação. As distribuidoras devem notificar as prestadoras sobre a necessidade de regularização em função do descumprimento das normas técnicas. Então, novamente, aquela preocupação que a gente tem com o atendimento às normas. E o cronograma para a regularização da ocupação, ele deve considerar o prazo máximo de um ano para a execução dessa regularização, limitado a 2.100 impostos por distribuidora por ano. Esse valor, ele é oriundo de uma reunião específica que a gente fez aqui com a Oi, que é uma das maiores prestadoras. E, basicamente, é criar um limite para não impor um impacto muito grande para a prestadora e ela ter que fazer uma adequação muito grande que ela não conseguiria fazer isso num tempo hábil. mas, de toda forma, toda situação emergencial ou que envolva risco deve ser priorizada e esses casos de risco não estão sujeitos a qualquer limitação de quantidade de postos por ano. Então, principalmente, quando estiver vinculado à segurança, isso deve ser corrigido de imediato. E a ausência da notificação da distribuidora não exime a prestadora da responsabilidade de manter os pontos de acordo com a norma técnica. A identificação dos cabos. Em alguns episódios isso já acontece, os cabos são identificados, a própria norma técnica traz como essa identificação deve ser feita, mas, quando isso, a prática, novamente, não, nem sempre é assim, então, para os compartilhamentos existentes, a identificação deve ocorrer concomitantemente ou com a adequação da ocupação ou com a regularização com relação às normas técnicas. Agora, com relação ao cadastro, as distribuidoras devem manter um cadastro atualizado, lá na resolução conjunta, já trazia essa responsabilidade da distribuidora informar sobre a disponibilidade dos postos. Então, nesse caso aqui, o que está sendo proposto é que as distribuidoras devem utilizar o cadastro na forma de oferta pública em um sistema eletrônico e o próprio texto da resolução traz a possibilidade de criação de um grupo de trabalho com representantes dos dois setores e das duas agências para que seja utilizado um sistema que hoje a Anatel já tem, é um sistema de oferta que está bem plantado, então as distribuidoras poderiam se beneficiar dessa infraestrutura para informar e facilitar esse tipo de informação. bom, aqui eu encaminho para o meu último slide, o texto da resolução traz especificamente que a Anatel e a Anatel que a ANEL e a Anatel irão revisar o regulamento em até cinco anos e também expresso a resolução entra em vigor 90 dias após a data de publicação, essa é a proposta que está sendo submetida ao colegiado. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Procuradoria já falou, né? Que a gente verteu a ordem. A segunda etapa da audiência pública 7 que foi realizada pela ANEL e a consulta pública 30 que foi realizada pela Anatel os dois com o mesmo instrumento receberam respectivamente dos agentes do setor elétrico 186 contribuições no que foi de respeito a Telecom 325 contribuições. Apesar de o exame das contribuições ter sido feito conjuntamente pelas duas agências reguladoras somente a avaliação das contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 7 consta da nota técnica que traz a apreciação da ANEL sobre o tema. E aqui nós resumimos as contribuições Então nós tivemos 30% do universo total ou parcialmente aceita 60% desse universo não aceitas e 3% não aplicáveis Destaca-se a seguir as principais contribuições e respectiva análise A questão do preço foi o que o Hugo já explorou bastante Eu acho que eu acho que cabe colocar aqui que até trago aqui uma figura 1 essa figura 1 apresenta estou no paráfro 31 apresenta a distribuição percentual da quantidade de pontos de fixação por contratos por prestadora de Telecom observa-se a expressiva concentração de contratos com até 5 mil pontos que é 82% dos contratos enquanto apenas 5% desse contrato tem 50 mil pontos o gráfico traz um pouquinho isso E o gráfico 2 ilustra a distribuição percentual dos preços praticados no qual se pode destacar o fato de que os preços são menores ou iguais a 5 reais por ponto de fixação em 50% dos contratos e verifica-se que os valores variam que os valores ficam acima de 9 reais em 16% do contrato Então o gráfico ele traz mais ou menos essa distribuição percentual dos preços praticados Agora se a gente pega limites nós encontramos preços de 70 centavos limite mínimo a 19 reais o limite máximo E com respeito aos preços praticados no gráfico 3 ilustra-se os valores máximos e mínimos é o que eu falava a média ponderada dos preços praticados nos contratos informados pelas distribuidoras E o gráfico 4 por sua vez demonstra a relação entre os maiores e os menores preços praticados Então nós temos aqui o caso extremo em torno de 19 reais e o caso extremo mínimo em torno de 70 centavos E o gráfico 4 ele traz a relação entre os valores máximos e mínimos praticados por distribuidor Verifica-se nos gráficos 3 e 4 significativa discrepância entre os valores praticados nos contratos entre as distribuidoras Assim como dentro de uma mesma distribuidora podendo a diferença entre os valores máximos e mínimos dos contratos chegar a 12,5 vezes O que a gente está falando é o seguinte que dentro de uma distribuidora dependendo do prestador do serviço de telecom esse contrato sobe variação de preço de 12,5 vezes Ou seja no caso concreto essa distribuidora podia estar fazendo o contrato com um agente de telecom a 1 real por ponto e com outro a 12 reais e 50 centavos O que isso é uma verdadeira barreira de entrada para o segmento de telecom E para deixar bem claro que para o setor elétrico é claro não deixa de ser receita que é compartilhada com os consumidores mas a receita oriunda da prestação desse serviço ela não é relevante na atividade do setor elétrico Além disso apesar de não haver relação entre o número de pontos contratados e o preço cobrado conforme os dados da tabela 2 observa-se nos dados coletados em 2013 que as grandes empresas de telecom que geralmente contratam o maior número de pontos de fixação pagam os menores preços em cada distribuidor Os dados coletados em 2013 também revelam que grandes empresas de telecom pagam menores preços em cada distribuidora uma vez que tais empresas contratam maior número de pontos de fixação Além disso é possível constatar variações significativas de preços praticados nos contratos informados pelas distribuidoras E as variações de preço então ilustrada no gráfico reforçam a preocupação da Anatel quanto a concorrência dentro do setor de telecom pois os dados coletados indicam que as empresas de menor porte pagam os maiores valores prejudicando sua participação no mercado Então funciona isso como verdadeira barreira de entrada no mercado Dessa forma ao analisar o resultado da coleta de dados utilizados em novembro de 2013 as áreas técnicas das duas agências reforçam o entendimento de que a média ponderada de R$ 3,19 é viável para ser o preço de referência para o ponto de fixação E aqui senhores diretores eu faço uma pausa para explorar o que já foi dito na sustentação oral pela área Esse preço de R$ 3,19 é para dirimir conflito O contrato conforme o princípio da resolução conjunta ANEL-ANATEL-NP nº 1 de 99 é livremente negociado Em havendo conflito uma composição integrada por membros dessas três agências deve atuar e terá como balizador o preço de R$ 3,19 E inclusive há uma preocupação e válida do segmento de telecom é que tem um operador hoje que tem uma grande quantidade de contratos que paga em média R$ 0,70 R$ 0,75 Então também foi dito na sustentação oral há uma grande preocupação que no dia seguinte esse contrato suba para R$ 3,19 quando do fim do contrato Então na resolução está dada uma competência para os integrantes dessa comissão que vai dirimir conflito que deve ser observado um prazo de até 10 anos para se chegar entre o preço atual e o preço de R$ 3,19 quando o valor estiver a menor a preocupação é que caso ocorra conflito esse contrato que hoje se passa se paga R$ 0,70 não seja taxado na renovação do contrato em R$ 3,19 Então a comissão se valendo claro do bom senso se valendo da diferença entre o valor praticado e o valor para dirimir conflito de R$ 3,19 pode dentro desse escalonamento limitado a 10 anos ir graduando o valor dos preços para dirimir o conflito E de novo o contrato é novamente livremente pactuado e este preço é apenas para situações para dirimir conflito em que for demandada a atuação dessa comissão constituída pela resolução conjunta ANEL-ANP ANATEL nº 1 de 99 então nós estamos falando aqui de uma situação extrema a regra o preço é livremente pactuado e conforme consta da nota técnica 185 da ANEL os aspectos positivos para a adoção da média ponderada são a simplificação de processo evitando a utilização de cálculos e parâmetros variáveis para determinação do preço e o valor decorre de dados reais coletados por meio de levantamento realizado com contratos compartilhamento em vigor então aqui foi uma mudança de rumo na condução do processo que antes estava se trabalhando com a fórmula paramétrica em percentual de custo do poste até que se reordenou a condução do processo na linha de se adotar o valor concreto então pegou-se os contratos avaliou-se os preços ou seja com preços que já é praticado nós saímos então de uma análise paramétrica adotando parâmetros e variáveis estamos trabalhando aqui com preços reais destaca-se que o preço de referência deve ser utilizado nos processos de resolução de conflito e se refere a data de publicação da resolução além disso a atualização do valor de referência e a fixação da data de referência foram motivadas por contribuições recebidas em audiência pública a comissão de resolução de conflitos nos termos da resolução conjunta por sua vez quando for acionada por uma por uma das partes após o esgotamento da via negocial poderá utilizar o preço de referência para dirimir conflito mas também terá liberdade de decidir de acordo com as especificidades de cada caso e ressalto-se que isso mantém o princípio da livre negociação de preços entre partes disposto na resolução conjunta anel anatel anp número 1 de 99 e por solicitação do conselheiro da anatel nas reuniões realizadas em 19 de novembro e 8 de dezembro foi proposto que na hipótese da comissão de resolução de conflitos ser acionada para dirimir o conflito no caso que envolvesse prestadores de serviço de telecom no regime de serviço público deveria ser observado período de transição de até 10 anos durante o qual o preço seria gradativa e linearmente elevado até atingir um novo valor estabelecido pela comissão aplicando-se as renovações dos contratos vigentes na data de publicação dessa resolução ressalta-se que caberá à comissão discricionariamente definir o prazo de transição e os percentuais anuais de elevação de preço considerando-se a diferença entre o preço do contrato que se encerra e o novo valor estabelecido pela comissão então aqui é aquele exemplo extremo que eu colocava de um contrato que hoje é praticado a 70 centavos fim desse contrato na hora de pactuar o novo preço observar uma evolução gradativa que ele não migre imediatamente para o valor de 3,19 a condição de ocupação de pontos já foi já foi observada na apresentação promovida pela área técnica o cumprimento das normas técnicas também que devem ser mantidos eu vou aqui no parágrafo 60 que trata da adequação do poste para acesso de novas prestadoras então ao adequar a ocupação as prestadoras deverão promover a regularização as normas técnicas e ao plano de ocupação da infraestrutura da distribuidora dessa forma combate-se também problema que atinge o setor elétrico que é a ocupação desordenada do poste resolvendo assim questões comuns ao setor elétrico e de telecomunicações aqui eu acho que o ganho para a telecom é combater essa barreira de entrada de pequenas prestadoras de serviço e aí o doutor Thiago teve uma experiência na Anatel pode explorar um pouco isso e para o setor elétrico é então o nosso principal foco que nos baliza é justamente o ordenamento do poste se os senhores tiveram oportunidade de ver fotos de como que é a situação atual em que a gente busca mudar esse cenário com a edição desse regulamento e o processo de adequação da ocupação do poste visando a liberação de pontos de fixação será iniciado quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de pontos de fixação em função de haver prestador ocupando mais de um ponto conforme solicitado pela Anatel os pontos de fixação podem ser desocupados gradativamente conforme solicitação de compartilhamento para o poste nesses casos os custos decorrentes das atividades de acompanhamento e fiscalização pela distribuidora serão incorridos pela prestadora de serviço de telecom a partir da desocupação do segundo ponto aqui é o seguinte caso uma prestadora de telecom use mais de um ponto um poste tem cinco pontos vamos supor que uma prestadora de telecom que use três ou quatro pontos à medida que chega um novo player ela pode reordenar tudo em um ponto só ou então pode fazer gradativo ela libera um ponto e se aparecer outro player libera outro ponto só que quando esse ponto é liberado tem que ir a uma equipe da distribuidora então a distribuidora do setor elétrico ela tem um custo operacional então o que a gente está dizendo é que a telecom terá a oportunidade de reordenar todos os pontos naquele momento e aí o deslocamento será custeado pela distribuidora se ela optar por fazer escalonado a distribuidora só vai pagar assumir os custos da primeira visita a partir da segunda ou da terceira então se assim o quiser será assumido então pela prestadora do serviço de telecom logo a distribuidora deve notificar as prestadoras em até 30 dias contados a partir da data da resposta por ela elaborada a solicitação de compartilhamento para que a ocupação do poste seja adequada podendo requerer delas informações sobre compartilhamentos já existentes as prestadoras por sua vez serão responsáveis pela execução e da adequação da ocupação do poste inclusive quanto aos custos no prazo de 150 dias após a data de recebimento da identificação então os postes serão identificados agora nós teremos o cadastro conforme já foi explorado no que diz respeito a penalidade estou no parágrafo 71 a minuta de resolução prevê que as distribuidoras e as prestadoras devem informar a ANEL e a ANATEL a obstrução ou a impossibilidade de adequação dos pontos de fixação tanto em relação à regra de ocupação quanto em relação ao cumprimento às normas técnicas por motivo atribuível a qualquer uma das partes adicionalmente o texto ressalta que é vedada a ocupação de pontos de fixação à revelia da distribuidora os projetos técnicos ou a execução das obras devem ser previamente aprovados pelo detentor da infraestrutura compartilhada a proposta prevê que o não cumprimento aos procedimentos ou aos prazos previstos no regulamento em especial as obrigações de adequar a ocupação dos pontos de fixação e de cumprir as normas técnicas aplicáveis pode acarretar em sanções previstas tanto no regulamento da Anatel quanto no regulamento da Anel dessa análise verifica-se que as contribuições encaminhadas na audiência pública 7-2007 segunda fase e na consulta pública 30-2013 implicaram aprimoramentos relevantes na minuta de resolução conjunta com destaque para atualização do preço de referência ser utilizado pela comissão de conflitos constituída pela representante das três agências a NP e a Anatel e o Anel nos termos da resolução número 2 de 2001 e ademais foi incluída a responsabilidade das prestadoras de adequarem a ocupação dos pontos de fixação às normas técnicas e ao plano de ocupação da infraestrutura da distribuidora além da já prevista limitação de apenas um ponto de fixação no porte por prestadora ou por empresa do mesmo grupo econômico entende-se portanto que a minuta de resolução resultante do exame das contribuições deve resolver no médio prazo as dificuldades de acesso aos pontos de fixação nos postes das distribuidoras para as prestadoras favorecendo a competição no mercado de telecom bem como corrigindo a ocupação desordenada nos postes do setor elétrico que representa risco à segurança de pessoas compromete os níveis de qualidade e de continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica então senhores diretores com apoio nessa fundamentação no disposto do processo 48500 003196 2006 dígito 21 voto pela emissão de uma resolução conjunta esse normativo já foi apreciado do colegiado da Anatel na última quinta-feira então trata-se de uma resolução conjunta anel Anatel minuta anexa que estabelece o preço de referência para a solução de conflitos e as condições também de ocupação do ponto de fixação no compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e empresas de telecom é o voto tem discussão primeiro eu eu gostaria de destacar a importância dessa norma esse é um problema que persiste desde 1999 2000 com o advento das empresas de televisão a cabo e aí houve o fato de elas terem um contrato de concessão e ter um curto prazo para a implementação foi feito uma ocupação na época desordenada e evidentemente que era como se fosse um espaço sem dono porque independente da definição de preço da discussão de preço também na definição da ocupação da faixa de utilização então eu acho que eu identificaria três questões no nosso caso aqui que eu considero fundamentais um é preço porque foi sempre um conflito entre o preço até porque quando elas participaram da concessão deve ter feito uma pacificação para a ocupação dos bostos mas esse sempre foi um momento de um item de litígio o outro é a questão da ocupação a ocupação desordenada e aí uma coisa que pressupõe a ocupação a distribuidora que é detentora das instalações ela tem a obrigação de aprovar o projeto de ocupação não só definindo o espaço físico mas também os esforços decorrentes da utilização dessa fiação e via de regra elas não tomam conhecimento quando chega o sistema já está instalado e consequentemente a gente pode ter problema de segurança dos postes e também problema de um efeito visual que seria um impacto visual negativo porque a fiação fica muito abaixo da fiação de baixa tensão consequentemente dá um efeito visual e a sociedade não compreende quer dizer a sociedade pensa que tudo aquilo é da distribuidora é muito comum quando surge um problema e diz olha a distribuidora tal a fiação disposta ou a fiação muito baixa tal quando aquele ela não consegue identificar o que é alta tensão o que é baixa tensão e o que é telecomunicação agora outro aspecto André que eu não vi que talvez fosse o caso é com relação às penalidades quer dizer você imagine que há uma ocupação e essa ocupação pode ser que o projeto tenha sido aprovado pela distribuidora mas existe uma não conformidade quer dizer a rede de telecomunicação não está atendendo adequadamente a norma então a primeira pergunta de quem é a responsabilidade pela fiscalização e identificação de que ela não está cumprindo a norma e uma vez não cumprindo a norma como se ficaria a penalidade percebeu eu não pra mim não ficou muito claro isso aí mas eu digo que é um grande avanço porque esse é um problema recorrente e que muito recorrente porque primeiro havia uma dificuldade de entendimento entre a ANEL e a ANATEL quer dizer na hora que a ANEL e a ANATEL se dispôs a sentar e discutir uma norma conjunta consequentemente esse resultado é um resultado importante para esse segmento é isso doutor Reiv primeiro também quero destacar que esse é um esforço que existe desde 2007 e que nós passamos por diversos tipos de condução do processo até que reordenamos a linha a ser seguida onde privilegiamos trabalhar com os preços existentes nos contratos o que permitiu ter esse acordo entre a ANEL e a ANATEL viu-se que foi aqui um verdadeiro exercício aqui de de conversa e de mediação até até conseguir com que as áreas técnicas e as diretorias das duas agências concordassem com o texto mas sobre os seus pontos eu vou pedir para o Hugo ele foi exaustivamente tratado também nas conversas e na da condução da matéria pedir que o Hugo comente para a gente bom essa responsabilidade é da distribuidora ela tem que fiscalizar o ideal é que ela consiga acompanhar desde o início no momento que o cabo vai ser fixado no poste e para os casos já existentes ela tem que fiscalizar a resolução ela traz essa questão de penalidades menciona que tanto as prestadoras quanto as distribuidoras estão sujeitas às penalidades aplicadas pelas agências a resolução ela não entra no detalhe de que tipo de penalidade mas destaca que estão sujeitas a essas penalidades e um outro ponto que é importante destacar é que os próprios contratos entre a distribuidora e a prestadora os contratos possuem cláusulas específicas com relação ao descumprimento então em alguns contratos é muito mais exaustivo e definitivamente tem aspectos bem pontuais específicos eu entendi você tem duas situações uma é um projeto novo onde ele será submetido outra é uma condição existente quer dizer é muito comum você passar pelas vias e encontrar a fiação abaixo da norma principalmente de telecomunicação principalmente em travessias em travessias de ruas e consequentemente você pode criar ali um espaço para um acidente então nesse caso pelo que eu estou entendendo a responsabilidade é da distribuidora quer dizer ela tem que verificar que aquilo está contrariando as distâncias de segurança e segundo o que é o mais difícil o que é que vai ser feito quer dizer se por acaso você tem uma condição que hoje já está infringindo a norma você vai tirar o sistema você vai entrar isso aqui para mim eu acho que ficaria ficaria até mais o regulamento precisaria estar muito claro sabe uma coisa são os novos projetos que eu não tenho dúvida nenhuma mas outra coisa é a situação existente que é muito comum a gente perceber em determinadas vias que aquelas normas não estão sendo cumpridas mas assim mesmo falta uma decisão pode ser da distribuidora a distribuidora pode ir lá notificar mas não só notificar mas também resolver a questão da insegurança que está sendo provocada pelaquela instalação só comentar um caso existe hoje um caso específico entre uma distribuidora e uma prestadora que chegou até a resolução de conflitos mais ou menos nessa linha já é no extremo de retirar o cabo então nesse caso a Anatel está estudando a penalidade para esse tipo de prestador e a penalidade pode ser a pior possível que é retirada daquele prestador aquela autorização que ele tem para prestar o serviço então no extremo isso pode acontecer e no caso de segurança a distribuidora pode agir e retirar se for o caso principalmente vinculado com segurança André eu acho que essa questão de compartilhamento de posse é um problema que tem desde que existe posse de energia e telefonia porque eu enquanto trabalhei na distribuidora um dos grandes problemas que nós tínhamos era a questão de compartilhamento de posse tendo em vista que o pessoal da telecomunicação quando a rede é feita por parte da distribuidora não se leva em conta o que vai colocar de telecomunicação lá o esforço todo desses posses é calculado para a rede de distribuição e depois eles vão colocando a rede de telecomunicação e aí quem tem a oportunidade de andar nas vias e observar um pouquinho você pode ver como é que fica os posses tudo torto alguns fletidos e em muitos casos quebra-se posse eu acho que essa resolução ela vai ajudar bastante vai ter um ponto de partida mas eu não sei se aquilo que o Rebe colocou se a gente jogar tudo a carga da distribuidora não vamos conseguir solucionar muito dos posses até porque retirar cabo que estiver em perigo ela não vai conseguir tirar porque se ela já não tira hoje nem com a polícia porque o cara não pode tirar não deixa tirar ela não vai poder chegar lá e cortar o cabo então eu acho que é um avanço mas a gente tem que pensar em continuar com esse avanço essas tratativas com a Anatel para a gente avançar um pouco mais depois disso daí não podemos parar nesse ponto eu também assim acho que essa preocupação talvez ela precisa ficar no radar para dar continuidade porque eu também tenho minhas dúvidas o quão efetivo vai ser essa ação da distribuidora a distribuidora por si só não consegue resolver isso certamente a ação das agências reguladoras talvez uma ação mais articulada mas é claro que aqui claramente tem um em alguma medida um certo conflito de interesse então eu assim também fico com a mesma sensação que talvez esse assunto precisamos não podemos desativar esse grupo que discutiu que trabalhou nessa proposta e talvez fazer um período agora de monitoramento ver como isso acontece para ver o quanto essa forma de assegurar de que essa regra e o uso disciplinado dos postes seja feito porque o que o Jirosa falou qualquer distribuidora que você vai essa questão não é uma questão bem resolvida não é de fato não é e agora se dá um primeiro passo porque com esse regulamento conjunto a gente começa a estabelecer prazos a gente começa a estabelecer obrigações que hoje ainda não tem então agora tem aqui os prazos tem os meios de comunicação está estabelecido aqui que as distribuidoras agora precisam identificar no poste qual é a operadora de telecom como acessar essa operadora de telecom tem que estar lá um telefone um endereço então no médio prazo a tendência é que a gente consiga organizar o uso do poste mas de fato é um desafio grande pro setor acho que a grande inovação é a questão de um único ponto por empresa inclusive no grupo porque a sensação que dá é que tem duas barreiras a entrada aqui do ponto de vista de telecom um é o custo muito baixo que a Incumet tem o outro é que ela ocupa todos os pontos e gera uma certa confusão de emaranhados e essa barreira física é até mais relevante do que a de preço porque o valor agregado do mesmo jeito que isso é irrisório no setor de energia elétrica o valor agregado no telecom também é muito alto então agora ele cria o incentivo a bagunça agora como ele vai ter que caminhar pra um único ponto e aí cabe penalidade via Anatel também por esse aspecto eu acho que acaba arrumando no momento em que claro que a gente tem um passivo muito grande e vai demorar isso aí não esperem que vai ser menos de cinco anos até a gente acabar com isso a gente vai rever essa norma de novo e lá espero que aí o Hugo já chegue a superintendente ou diretor mas ele vai fazer a apresentação com aquela mesma foto de poste dizendo que remanesce alguma bagunça se eu chegar em ordem até eu me aposentar eu já me dou por satisfeito porque isso vai demorar é muito tempo até porque continua ainda se fazendo obra sem informar distribuidor eles fazem aí a distribuidora às vezes descobre que tem lá um cabo colocado que derrubou a rede dele porque às vezes ele traciona tanto que fecha curto na baixa tensão e pronto aí vai aquele estrago é um esforço nesse sentido de organizar é esforço é válido eu acho que isso é importante eu acredito foi demorado dá para notar o tempo mas e até fruto do grupo a gente colocou no final da resolução um dispositivo que o Hugo já comentou é que a ANEL e a Anatel irão revisar essa resolução em até 5 anos após sua publicação é um dispositivo inócuo porque temos a missão e caso havendo interesse dessas duas instituições a gente pode revisar essa resolução em qualquer momento mas é justamente para fazer valer essa preocupação que os senhores estão tendo para manter esse grupo vivo para manter esse grupo analisando e acompanhando os casos e que daqui no máximo em 5 anos se faça uma reflexão ou então se já tiver elementos suficientes que se faça antes ok então em votação qual é o relator? eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela missão de resolução conjunta a ANEL que estabelece o preço de referência para a solução de conflito e as condições de ocupação dos pontos de fixação do compartilhamento dos postes entre distribuidores e empresas de telecomunicação próximo item do compartilhamento do compartilhamento